Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, professor de finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta tenho o prazer de receber hoje Carlos Alberto Furtado de Mello. Mello é sociólogo formado pela PUC São Paulo, mestre e doutor em ciência política pela mesma universidade, é professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, IBMEC São Paulo, desde 1999, duas vezes vencedor do prêmio chafiadade de excelência de ensino, palestrante e consultor de empresas nacionais e estrangeiras para a conjuntura política brasileira e processo de liderança, tais como Itaú Unibanco, Credit Suisse Redingrifo, Camargo Correio, Pradesco Previdência Privada, Singenta, Meio e Mensagem, Banco Votorantim e Sinduscom, entre outros. Presença constante na mídia, contribui em vários meios e veículos, colaborador do jornal Estado de São Paulo, do seu caderno de política e do seminário, aliás, frequente analista da programação de entrevistas e debates da Globo News e do UOL, autor de Collor, o ator e suas circunstâncias. Mello, obrigado por ter vindo novamente, é um prazer estar com você. É um prazer, Ricardo. E eu queria discutir com você hoje, aproveitando que as eleições acabaram de acontecer, e falar sobre o governo Dilma, no eventual governo Dilma. Para o internauto que está nos assistindo, ainda nós não sabemos aqui o resultado da eleição. Nós vamos avaliar, no eventual governo Dilma, quais os desafios? O que o eleitor vai cobrar de Dilma Rousseff? Que comparações o eleitor fará em relação aos oito anos de governo Dilma? Nós temos que considerar que existirão várias pressões. A do eleitor, a do cidadão comum, vai ser a pressão pela manutenção do desenvolvimento, a continuidade desse processo de distribuição de renda, de aumento do consumo, desse processo de bem-estar. Isso vai gerar uma expectativa, uma pressão sobre o governo, para que você tenha mais desenvolvimento e para que os esquemas desenvolvimentistas, essa visão desenvolvimentista do governo, que ela seja embalada e que ela continue. Por outro lado, agentes econômicos, que também querem desenvolvimento, evidentemente, mas vão olhar para algumas questões importantes, que são os fundamentos da economia. os tais fundamentos macroeconômicos. Por exemplo, inflação, a situação fiscal do Brasil, a situação das contas externas, aqueles elementos todos. Nós sabemos muito bem, e talvez esse seja um avanço que o Brasil teve nos últimos anos, que o governo Lula conseguiu o sucesso que teve, sobretudo com políticas distributivas e com esse crescimento todo, porque ele tinha estabilidade para garantir o valor da moeda. Então, por exemplo, um programa como o Bolsa Família, que tem a sua importância, o sujeito recebia lá R$100, R$200 no começo do mês, no final do mês ele continuava valendo R$100, R$200. Diferente no passado, quando no governo Sarney, no último mês do governo Sarney, nós tivemos uma inflação de 89%. Então, você tem uma pressão por um lado para que o desenvolvimento continue, mas você tem uma pressão por outro lado para que a estabilidade também continue. Ou seja, um desenvolvimento com estabilidade econômica. No passado, você emitia, você criava inflação, pronto, acabou, e tudo bem. Hoje em dia não é mais possível isso, porque a hora que os agentes econômicos perceberem que os fundamentos da economia estão em risco, eles se protegem, eles se antecipam, eles se retraem, e aí você não tem mais investimento. O que é uma solução interessante. Você pode ter uma situação em que não basta você querer o desenvolvimento e ser irresponsável por ele. Você vai ter que querer o desenvolvimento com responsabilidade. No entanto, a margem para você fazer esse desenvolvimento com os instrumentos que o executivo detém, medidas provisórias, incentivo, BNDES, fundos de pensão, instrumentos de crédito, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses instrumentos estão se esgotando também. Então, você vai ter um governo Dilma em que haverá a pressão do desenvolvimento, haverá a pressão da estabilidade e haverá o esgotamento dos instrumentos que foram utilizados até agora. Você vai ter que partir para uma outra lógica, que será a lógica das reformas. Eu creio, tenho a... Entendo que o governo terá essa racionalidade, terá essa percepção de que não tem outra forma, tem que partir para as reformas. Você há de me dizer o seguinte, bom, Carlos, então está resolvido, porque o governo sai dessa eleição com uma base grande, hoje, não é? Há quem já faça uma... Existe uma expectativa de até 400 parlamentares, não é? Porque é uma base extraordinária. Então, tranquilo, faz-se as reformas com essa base toda. Pois é, não é assim. Nós não temos sistema político para isso. Essa base, embora o governo tenha formalmente a maioria, não é uma maioria consistente, não é uma maioria estável. Ela é muito instável, porque ela vai depender de todos aqueles jogos que nós conhecemos. Participação no governo, distribuição de verbas, etc. O que vai pressionar o fiscal, o que vai pressionar a infração. Então, eu tenho uma maioria consistente, mas eu não tenho essa maioria fechada em cima de um projeto de reformas. Então, o governo vai precisar, o governo Dilma vai precisar de muita articulação política, muita capacidade de persuasão para cima da sua base, não é? E talvez não possam ser os mesmos meios. Talvez o governo Dilma precise recorrer a essa pressão popular pelo desenvolvimento para que essa pressão... Motive as reformas. ...as reformas pressione o sistema político. No entanto, algumas questões precisam ser resolvidas. Nós saímos desse processo eleitoral com um desgaste muito grande entre o governo Lula e os formadores de opinião, a mídia, a imprensa, etc. Então, para que isso haja efeito, você precisará também se rearticular com os formadores de opinião, com a mídia. Então, não é um processo simples, não é um processo trivial em que basta querer. Vai precisar de muita articulação, vai precisar de liderança política. Nós não sabemos o quanto a presidente terá essa articulação política, ela não foi testada ainda em relação a isso. e nós vamos ter que nos perguntar qual será o papel do futuro ex-presidente Lula. Que papel que ele terá, não sendo mais presidente? Será que ele será uma liderança política que ajudará nesse processo de articulação e de pressão por reformas? Essa é uma interrogação. Eu quero te dizer que as respostas a essas questões nós não temos de antemão. Nós vamos ter que acompanhar o investidor, o agente econômico, ele vai ter que olhar para a política, ver como essas questões serão tratadas, as idiosincrasias do poder, a relação da presidente com o ex-presidente, a relação com a sua base, os projetos de poder internos, as disputas internas do governo. Melo, você acha que, fazendo uma comparação lá em 2002, na saída do governo Fernando Henrique para a entrada do governo Lula, foi feito um governo de transição. A ideia também era antecipar algumas coisas e tirar o risco, ou minimizar a questão do risco. Olhando para esta eleição, com a provável eleição da presidente Dilma, você acha que o PT antecipa alguma coisa? Quais serão os articuladores políticos, a linha de pensamento econômico? Porque deixar tudo para 2011 pode trazer uma certa incerteza e talvez os ativos financeiros não tenham precificado esse risco. Essa é uma característica importante que a nossa economia, a nossa sociedade assumiu nos últimos anos. É considerar que os investidores têm expectativas racionais. Porque antes não se considerava isso, embora seja uma obviedade, não se considerava isso. Então, você lembrou muito bem, no governo Fernando Henrique, teve que haver uma transição, a figura do ex-ministro Palocci, que era naquela ocasião o coordenador do programa de governo, foi crescendo nesse processo, foi se adiantando os nomes aos poucos, até chegar no nome do presidente do Banco Central, tomou posse já com uma temperatura um pouco menor. É claro que a situação, o grau de desconfiança de 2010 não é o mesmo de 2002. Ainda assim, há um grau de desconfiança, há uma natural precaução de todo investidor e do mercado de uma forma geral. Então, será muito importante, será de bom tom, inclusive, num segundo turno, já num segundo turno você já ia anunciando, você ia diminuindo essa insegurança, você ia passando alguma segurança, alguma garantia de que o governo não fará as neiras. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, de você ter um governo de transição, já ia sinalizando coisas importantes, como o Banco Central, fazenda, casa civil, que são áreas sensíveis do governo, para que você já tenha uma visão ali gradual do que será o próximo governo. A favor disso tudo tem um fato importante, você tem hoje um membro do alto comando da candidatura da ministra Dilma, que conhece do riscado, chama-se Antônio Palocci, ele sabe, ele aprendeu, que existem expectativas racionais e que você precisa se adiantar, você precisa se antecipar a elas. Então, eu acho bastante razoável, bastante racional essa questão como você está colocando. Para finalizar, eu queria que você fizesse uma retrospectiva sobre os últimos oito anos, a questão da política externa brasileira, e aí é um bate-boca da mídia, com algumas posturas do presidente Lula, colocando isso como para o futuro, para um eventual governo Dilma, mas pegando no gancho no seguinte sentido, nós vamos precisar continuar para crescer, atraindo investimentos externos, até que ponto a gente precisa repensar essa política, assim como o PT repensou alguns dogmas, que era contra o FMI, contra reformas, votou contra tudo que depois ele acabou usando, será que eles vão estar repensando? Porque o Brasil parece que ficou meio isolado nesse processo de política externa nesse último ano. A gente tem que separar as coisas. Ricardo, eu concordo com você, a política externa é fundamental, mas ela tem que ser separada em dois aspectos que são importantes. Uma coisa é a questão política, escrito senso. com quem que o presidente se encontrou, qual foi a sua declaração, mais controvérsia, menos controvérsia, você tem questões de princípios políticos, direitos humanos, etc. Isso tudo tem a sua importância, mas é um aspecto da política externa. O outro aspecto da política externa é o que nós poderíamos chamar de diplomacia empresarial. Quer dizer, a política externa do presidente Lula teve a seu favor um elemento que era fazer diplomacia empresarial. Várias empresas do Brasil, grandes empresas, em virtude desse relacionamento que o presidente abriu na África, que o presidente abriu na América Latina, que o presidente abriu também no Oriente Médio, conseguiam mercados importantes. Grandes construtoras, grandes empreiteiras, e de outros setores também, conseguiam mercados importantes com essa política. Eu acho que nesse aspecto da diplomacia empresarial, eu acho que a gente tende a ter um aprofundamento, uma sequência desse processo. No aspecto retórico da política externa, no aspecto das declarações, etc., Dilma Rousseff é menos carismática, mais cuidadosa, ela não tende a repetir as controvérsias que o presidente Lula criou nesse processo todo. Então, eu acho que a gente vai ter, no aspecto formal da política, um arrefecimento desse clima todo que se criou, que teve consequências, inclusive, no processo eleitoral. Mas eu acho que do ponto de vista da diplomacia empresarial, de levar empresas brasileiras para outros mercados, sobretudo no que a gente chamava antes de terceiro mundo, hoje esse termo já não é mais usual, nem cabe, mas África, Oriente, América Latina, você abre novos mercados para as empresas atuarem nesses mercados. Eu acho que isso tende a continuar assim. Nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço a sua participação mais uma vez. Para quem quiser seguir o Melo no Twitter, é arroba cmelopolítica, é isso? É isso mesmo. Melo, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um prazer, Ricardo. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência. Até uma próxima oportunidade.